Em agenda no extremo oeste de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo inaugurou uma usina fotovoltaica em São José do Cedro, a maior da Celesc até o momento, e entregou um novo sistema de esgoto sanitário em um reservatório de água no município de Coronel Freitas. As obras buscam ampliar o acesso à energia limpa e melhorar o saneamento básico do estado. A usina fotovoltaica da Celesc em São José do Cedro foi inaugurada na quinta-feira. Com capacidade de 2,5 megawatts, o suficiente para abastecer cerca de 2 mil residências, a usina representa um investimento de 13,2 milhões de reais. A obra faz parte do esforço da Celesc em expandir a matriz energética com foco em fontes limpas e renováveis. Este é o quarto projeto desse tipo no estado, sendo o maior da companhia até o momento. Estou muito feliz em estar na região oeste, dando mais uma passadinha, a região que luta, que trabalha, diferenciada. E chegou a nossa vez, chegou a vez do oeste de Santa Catarina, o governador Jorginho é do oeste, tem muito orgulho em dizer que é do oeste de Santa Catarina. E vamos continuar trabalhando bastante, recuperando rodovia, deixando estrada boa. Já em Coronel Freitas, o governo do estado e a Kazan entregaram nesta sexta-feira um novo sistema de esgotamento sanitário e um reservatório de água com capacidade para 100 mil litros. O sistema de esgoto, com mais de 15 quilômetros de rede e sete estações elevatórias, vai atender 38% do município, beneficiando cerca de 4 mil moradores. O novo reservatório atenderá cerca de 500 pessoas e representa um incremento de 14,6% no abastecimento de água da cidade.